Normalmente, a gente começa nossos episódios com algum dado ou alguma matéria relevante sobre longevidade, envelhecimento ou a passagem do tempo. Dessa vez, a gente resolveu quebrar um pouco esse padrão e ter uma frase de um dos nossos convidados. Verdade que sou mais ansiosa. Afinal, o tempo encolheu e agora acho que tenho a missão de transmitir o que eu vejo. É exaustivo porque quanto mais enxergo, mais cresce a missão. É como subir uma montanha. Fico satisfeita com cada metro conquistado e exausta pelo que falta até o topo. E lá de cima, quando acho que venci, olho pra baixo e enxergo mais claramente as planícies da minha ignorância. Tudo aquilo que há por aprender. E então transmitir nessa missão em roda que roda e roda e não para de girar. Essa frase que praticamente define esse lindo processo que é a maturidade é da Maite Proença. Atriz, escritora, diretora de teatro. E junto com ela, vamos ter a honra da presença do coreógrafo e um mestre dos movimentos do corpo, Ivaldo Bertazzo. Sejam muito bem-vindos. A gente nunca pensou que a gente pudesse trazer vocês dois juntos. E isso tá sendo um motivo enorme de honra pra gente. Porque a gente não imaginava que pudesse ser possível, mas como impossível aqui pra gente tá sendo quase nada. Então, muito, muito bem-vindos. Muito feliz de estar com você, Maite, com você, Ivaldo. E a gente sempre começa essa nossa conversa provocando nossos convidados a pensar sobre a velhice, sobre o envelhecimento. Então, pra vocês, quando é que vocês acham que a gente fica velho? Eu acho que quando você diminui o seu campo de relação com as pessoas e com os acontecimentos, e que você olha só pra você, com a sua necessidade, né? Só pro seu umbigo. Esse é um processo, é o meu entendimento no envelhecimento, que eu luto comigo. Senão eu fico só preocupado. Amanhã eu preciso desse remédio. Amanhã eu sei que eu vou lá falar com fulano. Ou seja, fica só no... Daqui uma hora, daqui um dia, você não pensa no imaginário. Envelhecer é perder a imaginação, no meu entendimento. Porque eu observo isso. As pessoas... Eu tenho uma aluna que tem 99 anos agora. Ela fala, aí tá muito difícil conviver com as minhas amigas. Porque eu falo, por que idade elas têm? Ah, tem 70. Ela tem 90 e poucos. Porque ela fala assim, Ah, meu, o genro tá fazendo pós-graduação. Aí ela, Yara, diz, É, de quê? Ah, não sei, mas pós-graduação. E em que que ele se especializou? Ah, eu não sei. Acho que... Acho que economia, não sei. Quer dizer, a pessoa não tem noção de nada. Então, acho que isso é envelhecer, né? No meu entendimento. Interesse, né? Interesse. Não sei, eu acho que é uma... Acho que é uma neurastenia, sabe? Que vai dando nas pessoas. E que afasta as outras pessoas. Não é só que você perde os amigos, porque eles vão morrendo, né? Eu tinha, quando eu era muito pequenininha, eu tinha o meu padrinho, eu me lembro de ir pra praia com ele, em Punta del Este, no Uruguai, que a gente ia de DKV. Meu pai tinha um carro. DKV, eu lembro. DKV. Lógico. A gente ia de DKV. Demorava cinco dias. E chegava lá na casa do padrinho e tal. E aí, ele ia pra praia. Ele acordava muito cedo e ia tomar banho de mar. Ele era velho pra mim. Ele era um velho, né? Mas ele era um velho ativo. Ele ia tomar banho de mar frio. Aquele mar gelado não tinha ninguém, mas ele entrava e tal. E ele falava assim... Um dia ele falou pra mim, meus amigos estão morrendo feito moscas. Moscas. Eu falei, os teus amigos? Os meus não, né? Porque ele tava sentindo a velhice chegar. Os meus amigos não tinha ninguém morrendo, né? Então, eu acho que tem isso do mau humor, da falta de paciência com a vida, da falta de interesse por coisas novas. E você começar a se sentir incapaz porque você também tá se acomodando no que você já conhece, né? Não estimular a tua cabeça. Não fazer coisas diferentes, nem as pequenas coisas, por exemplo. Eu ando de costas na minha casa, pelo corredor, sabe? Eu, às vezes, sento num lugar diferente da mesa. Eu não gosto de sentar num lugar diferente da mesa. Eu gosto de sentar sempre no mesmo lugar. Mas eu me obrigo a sentar num lugar diferente da mesa. Eu escovo os dentes com a mão esquerda, em vez de escovar com a mão direita. Eu vou fazendo essas coisas que vão mantendo a cabeça atenta, né? É preciso enganar a velhice nesse sentido? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque senão a gente vai escorregando, né? Ela te puxa como se fosse uma gravidade. Mas acho também que é um conceito. porque há pessoas de 40 anos que vão morrer amanhã do coração, né? Então, uma mulher de 40 anos está mais jovem que vai morrer amanhã do coração porque ela está triste e tensa porque não dá conta das demandas que o mundo impõe. Ela está mais jovem ou está mais velha do que eu? Que talvez vá morrer com 105, né? Então, tudo é muito relativo. Vocês acham que a gente, de alguma forma, está ressignificando a velhice, essa geração? A gente que está envelhecendo agora? Acho que sim. Eu não sei como o jovem vê isso. Porque eles nos veem mais velhos, acho que por causa da mídia. Onde hoje uma mulher bonita de 50 anos já não é vista como uma pessoa jovem. E é jovem, né? Então, eu acho que sim. Eu acho que tem muita gente que está transformando bem, lutando bem contra esse envelhecimento. Tem agora uma nova tendência que se chama idadismo. Você ir contra o idadismo. A situação da aposentadoria, que diminui hoje em dia os recursos para você ter aposentadoria num patamar bom, está ajudando muito as pessoas a serem valorizadas no trabalho. Lógico, um jovem é mais veloz. Ele custa menos caro do que quem teve uma trajetória grande. Experiência. Mas esse suposto envelhecido, ele está sendo... Acho que ele será reintroduzido introduzido no mercado de trabalho. Isso aí muda muita coisa. Porque a gente também está muito diferente, né? É diferente uma pessoa de 60 anos hoje de uma pessoa de 60 anos no século passado. A gente olha... Verdade! As fotos, uma pessoa de 50 era uma avó de vestidinho florido, com os netinhos, com óculos. E hoje você vê uma mulher de 50, isso é muito diferente, um homem de 50. Então, acho que a gente está inaugurando algumas... Eu não sei. Eu estive com a Maite agora há pouco tempo na China. E era muito impressionante, Maite, que você achava aquelas senhoras dançando na praça. Não, vocês não sabem o que é. Porque a gente foi para o Tibete também, né? Na China, quer dizer, o Tibete faz parte da China, mas é quase uma coisa à parte. Eles nem se reconhecem como chineses e tal. E como a gente estava lá numa época de muito frio, não tinha ninguém que não fosse tibetano. Só nós, né? A gente tratou logo de se vestir igual a eles, compramos umas roupas e tal, mas não dá muito, né? É, acho que não deu para... Não deu. Disfarçar tanto, assim. Mas, na agricultura, eles são muito da agricultura. Então, esses agricultores que naquele momento, no inverno, não podiam cultivar nada, estava tudo congelado, 14 graus abaixo de zero, eles vinham para a cidade para agora. Então, nesse momento, fazer suas devoções. São muito religiosos. São budistas, né? Então, você via aquelas senhoras de 80 anos, 85, fazendo aquelas, como é que chama? Aquelas prostrações, né? Prostrações. Elas faziam duzentas prostrações. Duzentas! Eu não sei que joelho que era aquele. Porque elas davam a volta, a gente tinha que dar a volta, três voltas no templo, que é uma coisa budista. Três voltas no sentido horário e tal. Se você fizer dois, dá um azar ou dois. Então, não dá. Você pode estar morto. Tempo enorme. Você vai fazer a terceira volta. Enquanto a gente estava dando volta no templo, as velhas estavam lá fazendo... Tudo lá. Engate, levanta, engate. Ela estava ainda lá fazendo a prostração e é uma prostração que você se joga no chão até lá. Depois você sobe, desce, estica o braço, faz a cente aqui, vai até lá. Isso duzentas vezes. Mas você... Enquanto vocês estavam dando a volta. Ah, mas três voltas já era suficiente pra até fazer um lanchinho e descansar. Eles não. É muita agilidade de corpo. Muita agilidade, muita confiança no corpo. Pra você ter confiança no corpo, né, Evaldo? A gente tem que estar com o corpo em ordem. Mas é interessante que, dentro do que você estava falando, é verdade. A minha avó não fazia yoga. A minha avó não fazia dança de salão. Agora, porque muitos idosos hoje fazem dança de salão, porque além de ser relacional, é coordenação motora. Yoga. Então, eu falo, meu avó não fazia yoga. Então, mudou alguma coisa. É, e quando você está ocioso, você tem muito tempo pra ficar reclamando da vida. E quando a gente vai ficando mais velho, você vai se mexendo menos e tal, começa a dar as dores. Falar de dor. E se você ficar muito voltado pra si próprio, até o Buda, ele sabe quando é que ele se iluminou? Ele era um fakir, que se submetia a uma série de coisas que dormia em cima de pregos, sentia frio extremo, comia quase nada, fazia todas essas coisas que eram desafios pro próprio corpo. Até que um dia ele estava numa determinada situação, quase morrendo, e uma mulher veio trazer, eu acho que foi um leite caseiro pra ele, um iogurte pra ele tomar, e ele disse que ele não podia, porque ele era um fakir, e ele precisava sentir aquele negócio. Até que ele teve uma iluminação, e ele entendeu que ele, ele que estava tentando se espiritualizar através daquilo, era a pessoa que mais pensava em si mesmo, que mais pensava no próprio corpo, porque ele estava sempre com sono, ele estava sempre com fome, ele estava sempre com desconfortos. Ele é diferente. Então, foi aí que deu o clique, e ele então entrou em estado de meditação, e viu que nada disso era preciso, entendeu? Que ele precisava estar bem, porque estando bem é que ele ia subir, né? Não estaria apegado aos problemas da matéria, né? Aos problemas da matéria. Individuais. E quando você fica, um velho fica ali na frente da televisão, sentindo a artrite do joelho, a coisa, ai, pega ali pra mim, que eu tô com muita dor aqui, ai, não dá pra levantar, levanta, poxa vida, sabe? Levanta que a azeita dói menos, né? E para de pensar nisso, porque quanto mais você pensa em qualquer coisa, se for uma mazela física, ou uma mazela emocional, qualquer problema que você tem, se você dá energia praquilo, se você fica com o teu pensamento ali, você aumenta aquele negócio. Pode ver gente que gosta de sofrer. Eles ficam sentados em cima do problema. Se alimentam disso no final. Precisa, porque aquilo dá um... É como se fosse um vírus. É como se fosse, desse mais importância pra vida deles, né? Ter aquele problema, né? E quem faz o contrário, fica jovem. Agora, eu receio, sim. Eu receio um jovem comendo ainda muito mal, ficando esse... Porque a tecnologia e o tempo que eles despendem, né? No videogame, eu sei o que for, né? É um desenvolvimento, é encantador. Eu gostaria que o mundo não tivesse essa evolução. Eu me beneficio com isso. mas assusta ainda pra saber como eles vão enfrentar a velhice, né? Que a gente fala muito que o corpo é uma ferramenta de comunicação. A psicomotricidade. Como é uma ferramenta que você vai ter que usar. Como eu me comunico? E os sentidos auditivos, eu escutar, escutar você falando, te olhar, são situações muito importantes pro envelhecimento. e isso é o que mais você tem que cuidar. Hoje se fala muito de massa muscular. A massa muscular você perde inevitavelmente, sempre, se você não faz exercício diariamente. Então, não é o envelhecimento que te tira a massa. Isso é um grande equívoco. Então, não é essa a preocupação no envelhecimento, é os sentidos mesmo. tátil, se eu perco, o olhar. Sabe, o que eu vejo numa artes plásticas ou em alguma coisa no parque ou audição. Então, é isso que ele procura, porque a gente trabalha com isso essencialmente. Mas eu vejo a Maite viajando, que agora falando da... Ela não para. Eu nunca vi. Ela está sempre fazendo algum exercício, fazendo... Fala a verdade. Eu não tenho nem consciência disso. Verdade. Não, a gente às vezes ficava horas num ônibus, numa van, né? E ela... Ela estava sempre em contato com... Eu mexo a perna, eu levanto, eu boto a coisa, eu fico... Ela está em movimento. Mas sabe que se eu não fizer dói? Dói. O corpo dói. Então, eu preciso ficar mexendo. Mexo o ombro, mexo a cara. Fico fazendo coisas que eu posso fazer com o meu corpo, brincando com o corpo, sabe? Mas isso é... É engraçado pensar, mas como é que essa amizade de vocês tem se desenvolvido ao longo dos anos, falando nisso? Eu acho que a gente é bastante amigo porque ela mora no Rio e em São Paulo. Porque eu conheci a Maite quando ela chegava de Campinas, antes de ir para o Rio e ir para a Manchete, para... e foi fazer Antônio e Filho. Na verdade, estava voltando da Europa e o... e o Ivaldo, ele dava umas aulas dessas danças asiáticas, né? De árabes ou indianas e ele fazia aquelas coisas todas com as quais eu tinha tido contato. então, eu caí lá e fiquei, nossa, ele é daquele mundo que me fascinou tanto, né? Que eu cheguei na Europa, eu fiquei dois anos viajando e fui para a Ásia, fui para o Irã, para o Paquistão, para o Afeganistão, para a Índia e aí tinha esse homem que conhecia essas coisas e aí fui parar lá um tempo. Enquanto isso, estava fazendo Antunes também e depois a gente foi se reencontrando, Foi se reencontrando, né? Interessante isso. Aí uma vez o Ivaldo estava em Bale, eu não sei por que que a gente... Aí esse é um momento marcante da nossa... É, esse é muito marcante. Primeiro que ele foi me buscar no aeroporto e ele parecia o neto do Ivaldo. Ele mesmo. Estava uma coisa rejuvenescida. Eu falei, Ivaldo, o que você fez? Ah, eu fui num lugar assim, assim, na Índia. Eu tinha vindo da Índia no tratamento ayurvédico. Aí olha só o que deu esse papo. O tratamento ayurvédico dele estava um bebê. A pele, colágeno, músculos, ele... Era uma coisa, o tesão, sabe? Assim, bonito, maravilhoso. Com aquele glow. E aí eu falei, mas eu quero também, eu também quero ir pra lá, eu também quero ir pra lá. Ficamos um mês lá em Bali, onde a gente estava, eu levei minha filha, meu irmão, ele levou a Guaraci, que é uma amiga nossa e tal, e ficamos juntos, viajando, o Ivaldo fala balinês. É diferente você ir pra um lugar com uma pessoa que conhece tão bem o lugar que a ponto de falar língua, né? Esta língua, não é que ele fala inglês, ele fala balinês. Um monte de... Então ele levava grupos de dança pra dançarem pra gente, botou a gente num hotel maravilhoso, mas que não custava uma fortuna, era tudo bom, né? E sabia os lugares bons, os lugares não turísticos, tudo. E aí, eu fui pra... Ela foi pra Índia fazer os tratamentos. Não, eu primeiro fui pra... Voltei com todo mundo, quando eu cheguei em Singapura, no caminho a gente parava em Singapura, quando eu cheguei em Singapura, eu falei assim, não vou voltar, eu vou lá pra aquele lugar lá. Porque eu fiquei tentando pela telefonista e não dava certo, eles não queriam que eu fosse. Não, é autoestação, no, no, very expensive, no, 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 no. Enfim, não queriam que eu fosse, por algum motivo. Eu falei, mas o quê? Por que que eles não me querem? Não, não tem lugar, não tem tudo, não podia. Eu falei, eu vou tentar. Mandei minha filha embora, de volta, com o Ivaldo, com a... com o meu irmão, e fui pra lá, no risco. Eu comprei uma passagem, eu vi que tinha um voo voltando pra Índia. Eu falei, vou. Aí fui pra Índia, cheguei lá, enfim, cheguei no lugar. Fiquei, quando eu voltei, só pra encurtar a história, quando eu voltei, eu fiz uma capra pra caras. eu parecia uma menina de 4 anos de idade, praticamente. A Ayurveda e seus mistérios, né? Era inacreditável o que aconteceu. Pantiacarma, já passei por Pantiacarma, e é realmente uma coisa... Lá você não sabe o que que é. Lá não. Por causa da matéria-prima, né? Porque uma massagem leva um litro e meio de óleo. É impossível. Quer dizer, tem muitas pessoas aqui que fazem Ayurvedico legal, mas lá é a rodo, aquele produto, a matéria-prima. Não é só a matéria-prima, eu acho que aquela mulher que faz aquilo, porque a mãe dela também fez, e a mãe dela fez, e ela tem atitude certa, ela tá em Deus, enquanto ela tá fazendo aquilo em você. A serviço, né? A serviço, sabendo que aquilo retorna pra ela igual, ela tem fé absoluta que é assim. Então, ela tem um humor, um negócio que te acolhe, você se sente no útero da tua mãe, sabe? Quando você tá fazendo aquele negócio. É outra onda. Mãe, tem muitas vezes, você diz que, na verdade, as mulheres fazem concessões, né? E quanto mais jovens, mais concessões elas fazem. Eu falei isso, é? Em algum momento. Uma entrevista. Você acha que a gente muda com relação à idade? Por exemplo, viajar com o seu amigo a essa altura da vida, e viajar quando vocês eram mais jovens. Você acha que a gente vai deixando de fazer concessões? Como que é pra você? Por exemplo, essa última viagem que organizou foi toda o Ivaldo. eu nem quis saber. Eu não fiquei falando, não, exigências, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero assim, eu quero assado. Era ele que escolheu a rota, ele que escolheu. Eu não tinha nem tempo que eu tava fazendo teatro por aí, e aí ele gosta também de fazer essa investigação, e aí acabou que foi ele que fez. Então, não tinha nenhum tipo de exigência. acho que a gente vai ficando mais exigente, assim, com as pessoas que nos cercam, né? Quem que você, com as atividades que você tem, a gente meio que, sei lá, eu ia pra qualquer lugar, era meio, né, qualquer coisa tava bom e tal. Agora, já vi, né, não vou lá de novo, né? Preciso ir de novo. Não preciso ir ali de novo, nem ali, aquilo lá eu já fiz bastante, né, já tá de bom tamanho, não precisa, não é bom pro meu corpo, não é bom pra minha cabeça, isso aqui não funciona bem comigo, esse tipo de gente, acho melhor, não, tudo bem, fica aí e tal, mas não preciso estar lá, né? Então, tem uma coisa que, da seletividade que aumenta. Você acha isso, Ivaldo, que você vê? Não, eu espero que seja assim, pode ser que tem pessoas que não tem essa oportunidade de selecionar o que é mais próprio, que é mais essencial, né? Mas é verdade, acho que você procura mais, mas agora eu tô na fase de que eu não sei até quando eu vou conseguir fazer grandes caminhadas, então a situação agora vai piorar, eu vou pro Tibete, que eu apaixonei, em setembro pra ir pro Monte Kailash, são 15 dias de caminhada, vamos ver, se eu sobreviver, você me chama de volta aqui. Vamos chamar pra contar exatamente sobre isso, mas isso é interessante também, saber que a gente às vezes vai pra uma experiência, e a gente não sabe se a gente vai repetir essa experiência. É verdade. E a maturidade também põe essa perspectiva de o que eu quero, o que eu ainda quero, né? Usufruir ou experimentar, e o que eu não quero mais, que é a seletividade. Acho que a gente acaba jogando nesses, a idade acaba, a experiência, a maturidade, acabam ajudando a gente jogar nesses dois times. substituir, né? Porque como você já passou ali, e você sabe, se você é uma pessoa que é um buscador, que você tá na vida com os olhos abertos, né? Então você sabe que ali é melhor não voltar, né? Tem gente que não tem oportunidade, e tem gente que não olhou. Quem não tem oportunidade vai ficando mais recolhido, vai ficando mais namorado, vai, não quero isso, não quero aquilo, e se retrai. Ou você sabe que você não quer, não é por mau humor. É porque agora eu vou pegar meu tempo, e eu vou gastar de outra maneira. Isso pode fazer uma coisa que você ainda não fez. E que pode ser ótima, pode não ser. Mas você pode experimentar essa outra coisa, em vez de repetir aquela. Que é só um hábito, né? Que é só a consistência do que você tava vivendo. Que é só uma repetição. É quase uma repetição, né? Logo, tudo sempre vai ser um pouco diferente, mas talvez outras experiências te enriqueçam mais, né? E que acho que recuperar também esse espírito, uma coisa que a gente percebe, trabalhando com longevidade, muitas vezes os pacientes chegam pra mim e falam assim, nossa, meu pai tá envelhecendo muito mal, minha mãe tá envelhecendo muito mal, o que que eu faço, né? Porque a pessoa vai ficando amarga. E a gente tem que entender que a pessoa, ela vai se construindo amarga. Ela vai escolhendo esse caminho. Porque não é que ela fica amarga do dia pra noite. Tem uma sucessão de fatos que vão acontecendo, que vão fazendo essa pessoa se construir nessa velhice como amarga. E eu gosto muito de lembrar dos vídeos, por exemplo, que a gente vê das suas aulas, que eu acho que recupera um pouco essa coisa da brincadeira. Que tem a coisa de fazer exercício com objetos que muitas vezes a gente não imaginaria pra fazer exercício, ou seja, é um reaproveitamento, ou olhar criativamente pra alguma coisa que faz você se exercitar. Você acha que lá, nesse trabalho que você faz, você recupera um pouco essa coisa do olhar criativo, dessa vontade de brincar? Acho que sim. Na verdade, quando você descobre todas as ferramentas que tem em torno de você, mesa, cama, a cadeira, a poltrona, os talheres que você manipula na cozinha, tudo isso pode ficar só no automático. Então, quando você usa a ferramenta mais singela, cotidiana, na sala de aula, é pra despertar uma percepção na hora que você estiver no ato de usar aquilo. Então, tem exercícios na cama, por exemplo, que você fica apoiado dos joelhos no chão e deita com o abdome sobre a cama, que são maravilhosos. Mas a cama tá lá e você sequer sabe ou usa. Então, tem esse objetivo, né? De dar um pouco, se ligar uma chave de que aquilo tá ali e você pode usar. Né? Você tem isso. E fica mais lúdico, né? Porque eu falei pra uma aluna, isso aqui, você pode, você tem uma poltrona em casa conveniente pra isso? Ela falou, não tem, mas no saguão do meu prédio é exatamente essa. e ela falou, eu tenho ido lá, então quando passa alguém pelo saguão que vai subir, eu paro. A pessoa passou, eu deito no sofá e me estico, porque eu falei, rouba o sofá do saguão, leva pra sua casa. A poltroninha lá que tem o tamanho exato pro encaixe do corpo dela. Mas se torna lúdico e divertido, porque a somatização que ocorre, ela cria marcas que ficam impregnadas. Você sabe disso no psíquico, como ele é ardiloso, o psiquismo, pra marcar o corpo. Então você tem que ter humor de fronte à psique, que eu brinco que é uma pessoa assim, meio uma bruxa que vai te pegar. Não o psiquismo, a psique, aquela véia. Então eu acho que tem que ter um certo humor com a situação. E eu acho que vocês que fazem teatro, eu já ouvi falar, Maite, de atores que falam, ah, eu fiz esse personagem um ano e era uma pessoa que tinha tal patologia. E começa a pegar aquilo, porque... Ah, com certeza. A somatização é isso. O ator, eu acho que encarna uma somatização pra fazer o personagem, não é? É, o Valmor Chagas dizia que não existe personagem, que a gente é. A gente é aquele... aquela... aquela criatura. E que o personagem só existe pra não causar constrangimento. Ah! Adorei! Ele já tá lá. Você só não tinha descoberto, mas ele já tá lá. Ele já tá lá. Você é aquilo. Você tem que ser aquele negócio lá. Lógico que você fica impregnado. tem um monte de gente que fala, não, eu não levo personagem pra casa. É mentira, leva. Leva, não leva. Você fica quimicamente mexendo com aquilo 12 horas do seu dia, como é que você não leva? É impossível não levar. Leva. Leva, você apaixona, depois desliga no dia seguinte que acabou o negócio. Verdade. Mas é na hora, parece, você tá assim, aquilo é tua vida. Acabou. É quase uma, parece uma segunda personalidade. a segunda personalidade é você mesmo. Aquele que não tinha o personagem. Lógico. Que não é o personagem. Mas também é gostoso você viver uma outra vida porque você descansa de você mesmo. Nossa. O maior cansaço é de si mesmo. Você todo dia, você acorda, eu olho pra mesa, a pessoa com os mesmos problemas, com o mesmo padrão repetitivo de comportamento, com os mesmos vícios e com os mesmos equívocos, né? A gente faz isso. Agora que você pode entrar no personagem, ficar vivendo na pele, né? Toda psique, mas a psique é essa, não a véia? De outro, é muito maravilhoso, né? Então a gente faz mesmo. Essa possibilidade de descansar de si mesmo deve ser maravilhoso porque a gente cansa da gente, não tem como, né? A gente cansa. É cansativo ser a gente mesmo, né? Eu espero que a gente canse, né? Porque aí você pelo menos procura outros personagens. É, parei de olhar. Por isso que as pessoas, pessoas chatas em geral, são as pessoas que não saem de si, né? Elas não saem de si. É tudo, é pra ela, né? É tudo voltado pra ela. Por mais que ela disfarce, é tudo voltado pra ela. Atua o mesmo personagem a vida inteira. Atua. Porque tanto que pessoas que você gosta muito e sente desejo de vê-la, são pessoas que você visita e ela te conta casos, coisas. Ela não fica falando, ah, ontem eu fiz uma comidinha que eu fiz assim, aí eu comi. Quando a pessoa só fala de si, você fala, ah, é, tá bom. Mas não, você quer ouvir histórias, você quer ouvir. Ela tá com o olhar voltado pro mundo. Pro mundo. Ela tem, né? Aí eu li tal coisa na folha e não achei que não sei o quê e aí começa. Você te leva pro mundo. Isso que é um, uma companhia importante na sua vida. Agradável, né? Estimulante. Estimulante, que te conta casos. E essa é uma grande, na verdade, quando a gente vê muito que com o amadurecimento as pessoas vão se isolando, né? Só em São Paulo, por exemplo, tem 3 milhões de lares que são compostos de uma só pessoa. Jura? 3 milhões? Só em São Paulo. Quantas pessoas tem na cidade de São Paulo? 20 milhões de habitantes na grande São Paulo. É muito. 3 milhões de pessoas vivendo sozinhas, você imagina como que é não participar dessa bolha. Eu achei que fosse só em Paris, porque você vê muito idoso andando sozinho. Não, mas São Paulo já é. A gente fala que a questão, existe, né? A economia da solidão, que hoje se diz. Sim. Como que você produz coisas, como é que você cria coisas pra lares de uma pessoa só. Se a gente pensar, a gente não precisa fazer muito exercício. Se a gente pensar, a gente lembra aqui dos nossos amigos, de pai, de mãe, de gente que mora sozinho também. E olha que importante isso, você tá em conexão com pessoas que tragam essas histórias, esse novo mundo, esse novos capítulos do episódio, sabe assim, da temporada, gente que te conta coisa nova. Isso é muito importante, né? Eu não tenho família, assim, meu irmão faleceu, meus pais, e eu sonho em ter, sabe aquelas junções de amigos que alugam um prédio ou compra. Ou housing. E cada um... Isso é meu sonho, eu tenho que construir isso com os meus amigos. É uma tendência, é uma tendência forte. no âmbito familiar, e você tem aquele núcleo um, de certa forma, inclusive, rindo de você nas suas idiosincrasias, não é? É, apontando, né? É apontando. que você escolhe no final das contas. Lógico. Você fala, eu quero morar com três amigos, mas cada uma na sua individualidade, mas dentro de uma área comum. Isso é sonho. Muita gente fora do Brasil tem feito isso, e no Brasil tem algumas iniciativas começando. Que é bem interessante fazer isso, de você ter uma estrutura, né? É comum, e poder escolher. É quase como ficar de férias, eu falo que é o Melrose Place, né? Lembra quando a gente tinha aquele Barrados no baile, aquele... Que era uma turma que morava toda no mesmo prédio. Era, era. Por que não fazer isso, né? Na maturidade. É, e você pode ter um refeitório, um lugar de todo mundo comer junto, se quiser. Professor de yoga, o mesmo pra todo mundo. É. Alguém que... Sem dúvida. Compartilhar esse tipo de coisa. Lógico. Seria maravilhoso. E amplia esse mercado de pessoas que vão cuidar, né? Cuidados. Que é um mercado bom no futuro. Cresce. De cuidados, porque a gente sabe que o cuidado muitas vezes se recai na família, que são os cuidadores familiares, mas o mercado do cuidado, ele tá crescendo muito, porque a gente pensa em cuidado, a gente pensa em alguém da área da saúde. Mas o cuidado é o seu preparador físico, é a manicure, é alguém que tá conversando com você e que tá te dando atenção naquele momento, porque muita gente tá sozinha. loucura. Mas você acha que ainda, porque a gente via, eu tenho, faz tempo que eu não vou pro Rio, assim, Ipanema, Leblon, Arpador, essa situação ideal pro idoso andar, ainda é? As pessoas estão com medo, né? Por causa de assalto, disso, de aquilo, que é uma loucura que o Rio de Janeiro seja aquele lugar mais lindo do mundo e que a gente tenha que, escureceu, você não pode mais andar na rua. Outro dia eu saí pra jantar, eu ia andando pra minha casa, saí andando no restaurante, falei, você vai andar? Falei, vou, sempre fiz isso. Voltar pra casa. Voltar pra casa. Minha casa ficava quatro quarteirões pela praia. Aí a pessoa falou pra mim, olha em volta, tem alguém andando? Vazio. Tava vazio. Falei, bom, mas se tá vazio não vai ter ninguém pra me assaltar tão pouco? Mas não consegui convencer. Não deu, eu tive que pegar um táxi, era ridículo, porque eu queria andar, eu tinha comido, sabe? Isso, você reflete nas suas pesquisas? Porque pro envelhecimento, você não ter acesso na cidade que você vive é ruim, né? É péssimo, na verdade, por isso que as pessoas estão procurando, muita gente com a pandemia acabou saindo de São Paulo, fazendo escolhas, né? De morar no campo, morar mais longe, mas tudo tem a sua troca, né? Você viver e viver isolado também não é interessante. Você viver e viver longe das comodidades de farmácia, mercado, hospital, também não é uma boa. ou seja, essas escolhas, elas têm que ser muito pautadas. sabe que agora a gente recém terminei um trabalho para o SESC, que é mostrar que o envelhecimento na cidade é mais digno do que no campo. Porque no campo você punha a avó na cadeira de balanço, e de tarde dava banho nela e levava para a cama. Põe no sol e tira do sol. Aqui, você tem espaços de convivência em centros culturais, em lugares de acolhimento ao idoso, sociais. Sim. E isso no futuro é o que vai crescer nas nossas pesquisas, ampliar muito. E é onde você... É que a cidade tem que ficar mais amiga. Tem que ser. E esses espaços serão muito úteis. De sociabilização e de cultura. De cultura. É, onde fazem movimentos, onde tem o Ivaldo Bertazzi que vai lá fazer exercício, todo mundo junto e faz, né? O famoso ônibus que leva as senhoras para ver o teu espetáculo. Isso é interessante, né? É, elas adoram. É necessário, na verdade não é... Isso é... Na verdade as pessoas não estão entendendo o quão urgente é isso. A gente precisa de mais eventos que possam congregar essas pessoas para irem, para saírem, porque é preciso... Por algum motivo os homens gostam menos de sair. E as mulheres quando chegam nesse momento em que elas já pararam de trabalhar, elas se aposentaram e tudo. Eu fiz um programa uma vez para o Fantástico que eu entrevistei essas senhoras do ônibus que vão ver teatro, né? Mas elas não vão ver só teatro, elas vão para tirar dentes, elas vão aos museus, elas vão... Elas têm uma atividade, elas te contaram o que elas fazem durante as semanas e ficam desaltas. E elas contam que elas adoram porque já começa de noite elas separam roupa. Entendeu? E ela vê se ela vai botar assim, se ela vai botar assado, e tem rivalidades dentro da van. E tem graças. Tem rivalidades. que elas gostam porque... O cutuque. O motorista sabe os hábitos de todas elas, leva lanchinho de acordo com todas, tem escadinha para descer, ele dá a mão, ele é atencioso, ele é meio sedutor, então elas meio que dão em cima do motorista. E elas contam, a conversa foi assim, mas vem cá, você se aposentou, não trabalha mais e tal, os filhos foram embora de casa, o marido morreu. Ou não quer sair de casa. Ou não quer sair de casa, ou morreu. Não é um pouco solitário? Aí elas falaram assim para mim, uma delas. Falaram, olha, Maite, filho é muito bom, mas dá trabalho. E o marido, deixou a pensão, né? Então, agora com aquela pensão, elas estão, elas que foram cuidadoras, enfermeiras, cozinheiras, a vida inteira, elas dedicaram para o outro, agora é para mim. Então, agora eu vou conhecer o mundo, elas estão no auge da alegria, da felicidade, da atividade. Essas estão menos velhas, envelhecidas, do que uma mulher de 30, que está ali no batidão, mal-humorada, que vai ficar doente, com pedra no rim, com não sei o que, e que pode morrer. Qualquer hora. eu observo meus amigos que estão indo bem, porque estão inventando. Eu tenho uma amiga que faz aula de tambor. Não me pergunta muito bem como é isso, porque eu não... Então, imagina que deve ser 10 pessoas tocando o tambor com a professora, que ela me contou. E ela diz, é dificílimo, eu não estou conseguindo nada no tambor, é uma tragédia. e eu estou... Eu sempre quis fazer cerâmica, eu faço a modelagem na forma mais primária, aquela que você faz cobrinha e vai fazendo a tigelinha. É massinha. Ainda estou nessa fase. E eu quero aprender. Você não sabe o sacrifício que está para arranjar meia dúzia de amigos para a gente alugar os tornos e um professor. Não estou conseguindo. Mas com a Silvana Tinelli. Não, o professor sim, mas os amiguinhos... Não, a Silvana Tinelli é amiguinha. Vou botar vocês juntos porque ela vai adorar. Ela já tem o torno na casa dela. Ah, tem? Tá bom. Mas é uma diferença enorme. A gente percebe academicamente a diferença de gênero, de como o homem envelhece, como a mulher envelhece. Que é exatamente isso que a Maitê estava falando. A mulher, ela se dedica tanto tempo na primeira metade da vida para o outro, no cuidado, mesmo que ela trabalhe fora, mas ela está na função da casa, dos filhos, disso, daquilo. E o homem, a primeira metade da vida dele é muito pública, é para o outro. Então, na segunda metade, muitas vezes, ele quer voltar e falar, não, agora eu preciso ter meu momento de recolhimento. E é justamente nesse momento que os divórcios estão acontecendo, divórcios que a gente chama de divórcios grisalhos, porque não existia essa possibilidade, mas a mulher, ou é isso, ou o homem, a mulher ficou viúva, ou o homem não quer sair de casa, mas a gente percebe isso já em pesquisas. Que a mulher quer sair, depois que ela se aposenta, ela quer ver o mundo, ela quer fazer coisas que ela não fez, ela está com energia, com um monte de coisa para fazer. Filhos não estão mais em casa, nem o vazio, mas o pico de energia dela, o desejo pelo mundo, a curiosidade, é tremenda. enquanto que o homem, é como se ele tivesse, ele estava devotado para aquela parte profissional, e sem a parte profissional ele perde a identidade. Ele falece, é isso que eu já percebi. Ele perde a identidade. Eu tenho uma amiga que é casada com uma pessoa que tem mais ou menos a idade dela, e ela fala assim, o fulano, o marido dela, o fulano, está velho, Maite, ele está velho, e eu odeio velho, só que ela tem 83. Certo, certo, mas ainda bem. Eu odeio velho, ela tem 83, mas ela não sabe, você olha para ela, você não sabe se ela tem 50 ou 80, ela é... É isso. Tem essa curiosidade de vida, que é isso que você estava dizendo, quem tem a vida muito mais focada, mais cheia de passado, fica essa pessoa que não é tão interessante da gente conhecer. Agora, a pessoa que se alimenta de futuro, de vontade de conhecer uma coisa diferente, de tocar tambor, de ir para o teatro com as amigas, é uma pessoa interessante para ter por perto no final das contas. É, porque você veja, será que esse homem, esse profissional que trabalhou, ele se esvaziou naquele conhecimento e aí fala, vamos fazer uma aula de canto? Para que eu preciso fazer aula de canto? Ué, para vibrar na córtex, quando você canta, mexe no cérebro. então eu não sei, acho que tem que cutucar, né, esse desejo e forçá-los. Sim. No bom sentido, né? É, vai uma vez. É, vai uma vez. Vai só uma vez, vem para me acompanhar, faz isso para mim, me dá de presente de aniversário. Isso. Tem que fazer assim, porque senão eu não fico lá no chinelão na frente da televisão. Da televisão. Exato. Ou a internet agora, né, que também tem muito isso. A internet. É, exatamente. E, Maite, tem uma peça sua que é A Beira do Abismo Me Cresceram Asas. E você fala exatamente da convivência entre duas velhas. É. Como é que você pensou nessas pessoas, nessas mulheres? O que que te veio à cabeça quando você desenhou esses personagens? Me veio através, uma pessoa me procurou para eu escrever junto, me trouxe uma ideia. Uma, como é que chama isso? Tipo uma sinopse, né? E aí eu li, e tinha uma coisa meio escrita, mas era meio melodramático, assim, sabe? Era, era uma sofrimento, uma era muito sofrida, ela ficava reclamando da vida, contando como ela tinha sido infeliz e tal, e eu falei, não, isso tudo tem que tirar. Nada disso e tal. E aí me, me, me veio a ideia de que elas tinham que ser completamente diferentes, uma das outras, uma da outra, e, e que elas fossem complementares. Então, nenhuma das duas tinha nada, elas duas estavam num asilo, elas estão num asilo, e elas não têm família, ninguém vai visitar, e uma delas, que é a mais infeliz, digamos, que não é infeliz, mas ela fica fazendo relembranças e tal, ela, ela tem certeza de que, de que a família vai ver, que no dia do aniversário dela, a família vai vir e vai levar os netos e vai levar isso aqui, porque ele prometeu e porque ele vem e tal. Então, no final da peça, a outra encena pra ela toda essa situação, sabe? E ela sabe que a outra é a outra, mas ela acredita, ela acredita porque ela quer acreditar. Então, a outra é a vida dela inteira, ela, ela, ela transforma, faz uma fantasia e é muito, é linda a peça porque ela é super poética, assim, nesse sentido e elas são muito engraçadas, uma é muito engraçada, a outra é mais melancólica e, e elas vão complementando uma, a vida da outra, uma fala palavrão, a outra é moralista, é assim, e, e elas têm esse convívio que é de falar mal das, das outras internas, do, tudo que acontece quando a gente tá em comunidade, né? Tem as pessoas que você gosta mais, as que você não gosta, elas falam de, se, se ela, se as duas, aquelas duas são sapatonas, se não, elas ficam fazendo e tem uma conversinha assim, small talk, small talk, sabe? De, e às vezes elas filosofam porque elas são sábias, elas tiveram toda uma vida, né? Então, no meio dessa, dessa conversa prosaica surgem as grandes filosofadas, né? Foi muito bom escrever. Que lindo, né? Que era tudo que eu tava pensando, eu botava na boca de um monte de outro, porque como elas eram completamente diferentes, eu falei, isso eu vou botar aqui, essa aqui eu vou botar aqui, essa aqui eu vou botar aqui. E precisa de um exercício assim de projeção porque, de alguma forma, as duas personagens, né? Saíram das coisas que você pensava a respeito da velhice. É tudo que eu penso da vida, na verdade, né? Eu botava ali na boca delas. Naquele momento, não sei nem se eu penso, porque eu também mudo, né? Sou aquariana, penso, daqui a cinco anos eu penso um pouco diferente, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Eu sei. Mas, naquele momento, eu tava pensando, aquilo eram os insights que eu tava tendo naquele instante, sabe? Então, é muito bom você poder desaguar em algum lugar, né? Exatamente. poder parir isso de alguma forma, trazer pro mundo, né? E, Valdo, pensando um pouco, assim, todo o seu trabalho de arte, de expressão, e também do trabalho com o corpo, você acredita que a gente, de alguma forma, carrega as nossas emoções que a gente tava falando no próprio corpo? Ou seja, a gente, o nosso corpo acaba registrando tudo aquilo. Você sente que a maturidade te ajudou a largar coisas? Deixar coisas pelo caminho? Acho que quando você se preocupa menos em... Acho que você precisa ser bem amado, né? Bem gostado pra você ir encontrando em alguma forma você tem que passar pelo afetivo e viver isso, ter essa oportunidade e sorte, né? De viver o afeto porque isso ajuda demais no envelhecimento você ter, em algum momento, sabe? Te desejaram, te amaram, cuidaram de você, tiveram um olhar sobre você. Isso é o que ajuda você se desfazer desses trique-trique mais jovem de vícios, de bobagens, né? Mas acho que que sim. Hoje é gostoso sentir um corpo menos jovem no seu limite, mas como ele... Eu não me engano mais me achando que eu sou... Eu tenho um certo cuidado com a visão de alcances que se eu tô... Sabe, eu não me jogo em situações suicidas que eu já tive no passado, físicas, né? e... Não sei, acho que teve essa conquista, assim. Você acha que na juventude a gente faz mais besteiras ou bobagens com o corpo do que a gente deveria no geral? Faz, faz e acho que principalmente eu acho que um dos grandes problemas é a alimentação mesmo, né? Você hoje tem critérios e você sabe se você tá comendo o que você não pode ou bebendo e isso ajuda muito, né? Esse... Esse cuidado com a alimentação. Eu acho que é o mais difícil dos pequenos hábitos. Não é um pequeno hábito, né? Eu... Eu sei que tal coisa não me faz bem e eu como aquilo. Não tá dando certo isso, né? No meu desenvolvimento. Acho que essa é uma das conquistas pro envelhecimento importante. Porque tem aquela coisa, ah, fulano já tá com 90 anos e ainda fuma, mas também deixa ele ter esse prazer. Não! Tira o cigarro, porque como que eu vou envelhecer até chegar nesse ciclo final sem vitalidade? Quer dizer, a vitalidade pro envelhecimento, não é? Ou seja, ainda dá tempo, né? Dá tempo! Da gente fazer escolhas, independentemente da idade. Sempre! Sempre dá tempo pra fazer... Sempre, viu? Mudar, né? É. E é fundamental, porque é uma responsabilidade com os outros que você convive também. Vocês percebem isso de pessoas fazendo novas escolhas ao longo da vida e se melhorando como pessoas, sendo velhos melhores até do que jovens? Algumas pessoas, né? Algumas, né? Algumas pessoas que estão com os... Essas que estão com os olhos abertos, né? As outras que preferem... Tem gente que não tem capacidade de frustração, né? Nenhuma competência pra se frustrar. Aí eu adorei. Nenhuma competência pra se frustrar. Tem competência pra se frustrar. Porque pega pesado, né? A frustração... É, você tem que... É... A tal... A liberdade e a segurança, né? Aquela coisa do Sócrates que diz que a felicidade tá no equilíbrio entre a liberdade e a segurança. Porque ele era o homem mais feliz da sua época e perguntavam pra ele como é que você faz? Você que sabe... O tão sábio como é que você conseguiu atingir essa felicidade? Ele falou mesmo que eu te conte o que serve pra mim não vai servir pra você. Né? Então quando você se casa e que você tem que abrir mão da liberdade de outros parceiros e tal é... Mas você ganha a segurança de ter um lar e é isso e aquilo é sempre assim. A vida é isso. É feita dessas escolhas. É isso. É isso. Dosar para você dentro do seu temperamento, né? Como é que você vai fazer? Ah, então na... Na adolescência na vida mais jovem eu me quebrei todo fiz isso eu fiz todos os esportes radicais e tal não vai dar pra fazer isso depois dos 70, né? Trocas. Então você... Mas eu posso fazer outras coisas diferentes e como e tal. As trocas que a gente vai também tendo habilidade pra fazer depois. É. Mas eu acho que muita gente e hoje em dia acho que um monte de criança porque hoje em dia não pode dar limite pra criança, né? Você não pode falar não. É, é. Então porque... Tudo não pode. Então, é... Eles não vão aprender como é que... Não é uma coisa que eles escutam muito pouco e só escutam quando é perigoso pro físico, né? Quando vai correr perigo porque ele vai pegar fogo no corpo dele ou que vai se quebrar todo. Risco de vida e os pais se... Ah! Não faça isso! Mas a criança não deduz sozinha porque... Tá com a educação meio truncada, né? Ela pode tudo em tantos lugares. Por que aqui eu não posso? Né? Eu posso tudo. A gente perde essa possibilidade de se treinar a habilidade de frustração, né? A gente tá perdendo. É. Ela só é elogiada em tudo. Então, quando você fica mais velho e que você precisa se reprimir em algumas coisas, fica mais difícil modular isso. Como é que você sente você pessoalmente a passagem do tempo pra você? Eu... Bom, eu fui... Eu tentei... Assim... Eu quebrei 24 ossos no meu corpo, né? ao longo da vida. Não foi assim... Em várias ocasiões, né? Eu não tava lendo um livro, evidentemente, né? Eu tava fazendo coisas. E... Então, acho que eu... Tentei me matar, assim, numa série de... Porque ninguém quebra 24 ossos, né? Não. Eu quebrei. Era assim, coluna, fêmur, não era ossinho. Nada facinho. Não. Era um mindinho. Facinho todos. Todos. Não era um mindinho. Mindinho várias vezes, o pé e tal, mas todas as outras coisas também. E... Mas... Por exemplo, a coisa da alimentação, eu sempre fiz. Mesmo quando eu bebia demais, quando não sei o quê, eu falava assim, ah, é? Então agora você fica dois dias sem... Eu tinha dia sim, dia não. Eu sempre dei uma... Uma... Eu era mais solar do que lunar, sabe? Mais do dia do que da noite. Mesmo quando eu virava à noite, naquele batidão, das drogas e não sei o quê, e tarará. Eu... E a alimentação foi um lugar que me segurou, foi meu posto seguro. Desde os 19 anos que eu me alimento, eu estudei nutrição sete anos seguidos, li tudo. Fiz uma universidade autodidaticamente. Então eu sabia o que eu estava fazendo. Mas fiz todas as experiências no meu corpo. Fiquei dez dias sem comer, comendo só arroz, depois fazendo não sei o quê, depois tomava líquido só, e depois isso... Todas as experiências alimentares, eu fiz e descobri, fui descobrindo o que que funcionava bem pra mim, sabe? E hoje, como eu não faço mais aquelas barbaridades, pelo menos não na mesma... No mesmo ritmo, eu descobri também uma forma que é boa pra esse momento da vida, sabe? Não preciso ficar compensando, eu já faço regularmente uma coisa... E eu gosto, porque quando se descobre a saúde, ela é tão prazerosa, dá tanta onda se tá saudável, que, sabe, é mais legal. Ivaldo, eu lembro muito de um vídeo seu, quando eu comecei a estudar longevidade, que meio que foi minha inspiração na época, que eu tava estudando gerontologia, e que você falava que as pessoas começam a envelhecer através dos gestos, que você começa a sentir ou perceber uma pessoa envelhecendo através do gesto, né? Pois é. Conta isso. E a coisa mais funcional, quer dizer, primeiro envelhece o gesto, depois, outros envelhecimentos, é essa zona do pescoço, depois que é o rosto. Olha só. Porque são as zonas mais... Porque assim, os meus alcances são pequenos. Por exemplo, eu sento na mesa e tudo tá próximo. Então, os gestos ficam menores, porque tá tudo ao seu alcance. E assim, em vários aspectos. eu diminuo o tamanho do meu passo. Então, o mais importante numa caminhada é que o meu passo tem um comprimento fisiológico do tamanho da minha perna. O jeito como eu me movimento... Ah, eu tô uma criança, então. É o desenho que imprime no meu cérebro. É a imagem que eu construo de mim. Ou seja, sua autoimagem, se ela tiver... É o esquema corporal. Ele é desenhado pelo modo como eu funciono. Então, se você não modifica as amplitudes, dosagens, cadência de gestos, o seu cérebro te vê velho. E aí, o corpo, a pele, começa a perder o vício. Porque a pele, ela é o que mais tá conectado com o sistema nervoso. Mas é interessante pensar nisso, né? Muito, porque esse encurtamento... A pele não tem a ver com vincos e linhas e nada disso, né? E não, começa a vir pela falta, né? De... Lógico que tem aulas que você mesmo faz. Eu já vi que você respira pensando que o oxigênio chega aqui. Tudo isso ajuda. Mas você tem que mexer na amplitude do seu gesto. O braço tem mais alcance. Você vê tudo pequenininho. Tá perto, eu não preciso de... Encurtado, né? É, não é verdade? Que loucura isso. Porque é verdade, quando a gente também... Primeiro envelhece o gesto, depois é só a pele. Todo mundo tá de olho, né? Então isso é uma dica maravilhosa, no final das contas. Porque é isso, a gente vai ficando... Por isso que dançar é tão importante, né? Por isso que alongar é importante. Tanto que tem uma aula que eu dou, que é uma bola de basquete. E você dá pro idoso. Mas não é pra jogar basquete, eu sou péssimo no basquete. É apenas pra que, ao bater a bola, você tem que ter um movimento cadenciado no braço. E isso você tem que fazer até o último dia da sua vida. Mas fica tudo no estigma. A bola é pro jovem jogar. Não sei o quê. E a bola de basquete tá lá. É, isso também acho que deve exercitar a inteligência, porque você descondiciona, né? Exato. Isso daqui, essa colher de pau, é só pra mexer na panela. Não é, né? Não é. Como é que a gente olha criativamente pra tudo isso que tá à disposição, né? Não é verdade. Maitê, a gente queria falar um pouco da sua peça, O Pior de Mim. E esse é um dos trechos do seu monólogo que você faz em cena, e que fala o seguinte. Depois da tragédia e por muitos anos, eu não soltei uma lágrima. Ou melhor, fui parar num pensionato com 30 crianças e no Dia das Mães. Quando todas se reuniam pra festejar, eu me trancava no quarto e chorava atrás da porta. Em mim, não havia sentimentos. Viajei o mundo, me meti em apuros que poderiam ter me destruído. Os 24 ossos. Perdi meu parceiro na Índia, achei que tivesse morrido. Ele apareceu depois de três dias barbeado e limpo enquanto eu dormia no chão de cimento em um asha que recebia pessoas sem dinheiro. Bati neles, morrei, chutei. Mas não chorei. Hoje, com 66 anos que você tem, você consegue chorar? Graças a Deus, né? Acho que a gente... Isso é uma das coisas de você envelhecer. Não sei se você... Você chora mais? Eu choro atrasado. Toda pessoa que faleceu, que eu amo, que eu amava muito, eu choro dois dias depois. Porque acho que eu sempre tenho um choque de fronte ao sofrimento. Não, mas isso, gente, é normal. Quem sente de verdade, é só em novela que a gente chora imediatamente. Não, imediatamente tem que mostrar o choro. Novela as pessoas choram muito, elas choram fora de hora, elas choram porque tá escrito lá que tem que chorar. Tem que chorar. Mas em choque você não chora, né? Isso é o alívio já. O choro já é o alívio. Depois que a adrenalina passa, né? Depois que... Você tá em dor, evidentemente, mas é uma manifestação da dor que você sentiu antes, né? Então... Não, mas hoje em dia eu choro com... Também sempre chorei meio fora de hora. Sabe? É... Sempre chorei na hora errada. É... Mas choro mais hoje. Quando eu comecei a chorar, eu chorava na hora errada e agora eu choro mais ainda na hora errada. Por que você acha que é a hora errada? Não sei, porque não é onde eu vejo as outras pessoas chorando. Você só não tá em sincronia com o choro... Não, eu tô totalmente fora do choro público, assim. O choro convencional, o meu é anticonvencional. É fora do lugar, assim. E eu me lembro do Domingos Oliveira, que também eu acompanhei ele no fim da vida dele bastante. Ele ia pro meu sítio e ficava lá e... Ele tava com Parkinson, né? E tal. Ele chorava, assim, no meio da frase. Tava falando uma frase assim como essa que eu falei, que não tem nada, né? Neutra. Tinha lágrima. Tinha choro porque ele... Era alguma coisa de comoção com a vida, com o mundo, com as pequenas coisas prosaicas, as pequenas coisas que me mobilizam hoje. E hoje em dia sai fácil, sabe? Então, é assim. Vocês acham que a gente fica mais emocionado conforme o passar do tempo, no sentido de ter esse apreço do pequeno e do grande? Precisa de menos coisa pra gente poder se emocionar, encher os olhos de lágrima? Esse tipo de coisa? Pra mim, sim, sem dúvida. Eu espero que sim também, porque é muito prazeroso quando você recebe esse... Esse pequeno choque de uma emoção pura, né? Eu fui ver um... Vim Vendors agora, que eu fiquei louco, que é um dia muito especial. É um faxineiro em Tóquio que limpa banheiro público. E é o dia dele. E são várias repetições do dia dele. No final de um dia desse faxineiro, ele... Você vê o Venu sentado num furô ali pra tomar o banho, num banho público. Aí, olha eu... Eu não sei, comecei a chorar de ver o homem no banho, que era o que... O sentimento era... Olha o que é cultura! Ou seja, é um choro bom esse, né? Porque foi de uma emoção sobre... Apreciação de uma cultura. De uma situação, né? Não era de uma tragédia. É, uma situação merecida. Era a hora do prazer, né? Você chorou na hora do prazer, não na hora do prazer. É verdade. Finalmente. Eu acho que a gente fica mais... Eu acho que a gente... Talvez... Por estar mais seletivo mesmo, você se desgasta mesmo com o batidão... Menos com o batidão, com o precisar correr atrás das coisas, da vida, da posição, do dinheiro, disso, daquilo. E... E aí... Você se... Conforma um pouco com as suas circunstâncias e... E dá um espaço pro seu olhar vagar pelas coisas que são belas mesmo, né? E são comoventes dessa tessitura tudo que faz o universo girar. Como é que vocês imaginam essa amizade de vocês daqui 20 anos? Como vocês vão... Que velhos vocês serão? Eu gostaria que continuasse sempre esses encontros que a gente tem, porque sempre tem história pra contar e que se reproduza muitas vezes por causa... Que isso quer dizer que estaremos bem, né? Eu só quero que o meu quartinho esteja bem arrumadinho lá na sua casa... Pra deixar, eu garanto. Pra quando eu vier pra cá... Isso. E... Não. E o Ivaldo é um cozinheiro de mão cheia, né? Há algumas coisas. Que maravilhoso isso. Não, mas é delicioso, porque não é um negócio comum que você já comeu. É um negócio que ele inventa da cabeça dele, sabe-se lá como, ele bota coisas inacreditáveis que ele traz de todos os lugares do mundo. Um dos dias da nossa viagem, nós passamos num mercado que ficava na casa do... Lá mesmo, longe. Na China. Na China. Conta do mercado. Mercado. Ele queria ir num determinado mercado. Mas não é um mercado assim, ali. Não. Esse aqui é... Era um lugar longe, ó. De hora. Era turismo ir no mercado, né? Ali já era turismo, né? Não. Tipo uma viagem turística pra ir num mercado. Era uma ida pra um lugar, aí a gente chegou lá, era um negócio de... Eu tenho problema com varejo e atacado. Eu nunca sei qual palavra que é. O que que quer dizer varejo? O que que quer dizer... Atacado é quando você compra de peso. Atacado. Então era o lugar do atacado, né? E eles vendiam assim, escorpiões, lesmas, baratas... Aquilo que você quis me oferecer no começo. Morcego. Morcegos. Tudo morcego. Depois tinha... Depois tinha... Trilo. E tinha, assim... Tudo, tudo, tudo que você possa imaginar, que seja da agricultura, e desses bichinhos, assim, e de... Nozes. Tudo, tudo, tudo. E olhos, e tudo tinha nesse lugar. E especiarias. Era uma loucura. E ele conhece as especiarias. E aí quando ele volta, ele bota essas coisas dentro... Do prato dele. Do prato que ele inventou, ele não leu na revenda. Agora eu tô te devendo esse jantar, hein? Agora eu tô esperando, porque assim... Na próxima vinda da Maitê, eu te chamo. Agora eu estou esperando ansiosamente, porque olha, um amigo desse, que é de Augusta, né? Porque ele organizou todo o evento, o rolê. E ainda tem esses almoços e jantares? Meu Deus. E ainda fala balinês. Não, eu falo balinês. Você não sabe, e dança, né? Não, e dança. Meu Deus, é raramente dança. Corrige você. Eu queria dançar. Dá na tua cara quando você faz... Ótimo. Com a postura errada. Necessário. Ele fala que ele não fica olhando, mas não é verdade dele, é mentirinha. Não, mas você conhece um amigo que fica com a amiga? Ele fala... Aí um quer encher o outro, fica o dia inteiro junto. Ele fica falando... Aí fala, olha, porque... Olha como que você tá fazendo isso. Olha aqui, o ombro não pode ficar pra cá. Mas graças a Deus, porque aí você fica atento, né? Então, essa é uma amizade que tem não só muito futuro, mas tem muitas aventuras aí pela frente. Tem muita troca, né? Ai, que maravilha. Como é que você se imagina, Valdo, daqui 20 anos, sair do lado da Maite? Acho que com essa sensação do que ainda me faz quando acorda cedo e fala, ai, hoje eu tô com energia, eu tô bem. Ai, tomara que isso ainda se repita muitas vezes. E a gente gosta de mato. Então, ele tem casa no mato, eu também. Entendeu? Então, são matos diferentes, que a gente pode se visitar, pode trocar. Não é? É. Maravilhoso. E a gente só tem a agradecer. Eu sempre digo que assim... Aí é muito gostoso. Uma alegria desse trabalho aqui é a gente poder aprender com o que vocês veem, trocar com a gente. Então, a gente faz aqui algumas perguntas, mas o mais lindo é ver como essas respostas vão se intercalando nesse saber coletivo. É, que acho que você tá montando, né? Um grande... Depois vira quanto tempo essa conversa da gente? Vira esse tempo. É mesmo? Vira esse tempo. Uma hora. Você tá aí assistindo até agora? Sim. É verdade? E não percam. E indiquem pras outras pessoas também. Olha lá. Indiquem. Indiquem pra mim. Vê lá, hein? Ai, gente. Vê lá o comentário que você vai fazer. Exatamente. Que comentário bacana, indicando pra outras pessoas. Aí a gente continua. Ó meu livro, você pode... Por favor. Ó pra você. Vai ver a peça. Esse livro... É onde? Aqui, ó. E você escreve... Sabe quem fez isso? Foi o... O como? Quem? O... O... Ronaldo Fraga. Ronaldo Fraga, o costureiro. Ah, que eu adoro. Olha aqui, ó. É um artista plástico e um figurinista que realmente... A gente tava em... Estilista. Numa van. A van quebrou no meio do sertão do Cariri. Do Cariri, não. Da... Como é que chama ali? Daqui a pouco eu me lembro. E não tinha solução. Porque a gente tava no meio da seca. Do nada. Do agreste. E aí naquele momento eu falei assim... É você que vai fazer. Ronaldo, você vai fazer a capa do meu livro. E o livro é assim, duplo, né? Sensacional. Tem o pior de mim que nasceu da peça. Não é o contrário. Primeiro nasceu o livro e depois a peça. Não. Primeiro nasceu a peça. E depois nasceu... E isso daqui é um livro que vendeu... 150 mil cópias na época. E tá junto porque eu reeditei isso aqui. E se... Aqui tem duas pessoas. Duas mulheres. Se uma delas for a Maite e isso... É o leitor que decide. Então essa daqui é o futuro daquela. Porque essa daqui é a Maite. É bonita essa capa. Que lindo, né? Eu tenho esse livro. Eu adoro. Olha isso, que lindo. Olha que beleza. É. É uma obra de arte, literalmente. É uma obra de arte. Literalmente. Filosófico. É. Conteúdo e capa. É. Maravilhoso. Gente, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente agradece muito essa conversa. Muito gostoso. Não. Todos nós aqui aprendemos muito. Obrigada pelo tempo de vocês, pela disposição. Imagina. E por dividirem quem vocês são. Porque essa é a ideia, a gente trazer as pessoas exatamente como elas são. Obrigada. Que bom. Que bom. Obrigada, viu? E este foi mais um episódio do podcast Outros Tempos, que é uma ideia original da Orson Podcast com a produção da Produto B e Lute a Libre Áudio. Foi gravado nos estúdios da RFN aqui em São Paulo. Muito obrigada e até a próxima.